E esse é o meu desejo, Senhor, te honra Com meu coração te adorar Tudo que há em mim, te dá louvor Pois a ti adoro, meu Senhor Toma meu coração e toda minha alma Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar É o teu querer em mim Toma meu coração e toda minha alma Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar E cada vez que eu acordar É o teu querer em mim Esse é o meu desejo, Senhor, te honra Com meu coração te adorar Tudo que há em mim, te dá louvor Só a ti adoro, meu Senhor Toma meu coração e toda minha alma Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar E cada vez que eu respirar E cada vez que eu acordar É o teu querer em mim Toma meu coração e toda minha alma Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar E cada vez que eu respirar E cada vez que eu acordar É o teu querer em mim É o teu querer em mim É o teu querer em mim É o teu querer em mim